Eu Quero Viver a Vida Eu Quero Viver a Vida Um Universo dentro do meu peito Que me arrasta a todo momento Por caminhos onde sou feliz Penso que procurando ser alguém mais livre Estou mais longe de tudo que existe Tudo que eu quero é te ver sorrir Eu Quero Viver a Vida Sem ter medo de sonhar Sem fugir as ilusões E sem grilo de amar Dentro do meu pensamento Há um mundo que formei Não há jeito de mudar É assim que eu sei viver Sei que suas condições Não são muito naturais Sei também que sem querer Nos fazemos muito mal Mas existe uma esperança Que guardamos sem temer Pois pra ser o que queremos Há um momento qualquer Vivo um universo dentro do meu peito Que me arrasta a todo momento Por caminhos onde sou feliz Yeah, 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 yeah Penso que procurando ser alguém mais livre Estou mais longe de tudo que existe Tudo que eu quero é te ver sorrir Tudo que eu quero é te ver sorrir Vivo um universo dentro do meu peito Que me arrasta a todo momento Por caminhos onde sou feliz Yeah, yeah, yeah Penso que procurando ser alguém mais livre Estou mais longe de tudo que existe Eu vou te ver sorrir